E aí gente, hoje eu tô aqui pra fazer a rotina, a rotina começou agora, finalmente a gente chegou nesse restaurante né amiga, finalmente a gente chegou nesse restaurante né, é, ai tem muita coisa meu Deus, agora vamos ver aqui não, o menino vai ficar aí passando frio é, não vou entrar também, tá bom, o meu Deus, a bichinha não vai sair daqui não pai, o gatinho, bom, boa tarde amiga, boa tarde moço, boa, boa tarde, deixa eu passar o chão da outra, peraí, que eu posso ajudá-los, 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 eu posso fazer um café dançoso pra gente, não é possível, é possível, fica lá na mesa sentada que eu não vou preparar, tá bom, vem amiga, tem dança, Senta amigo, deixa eu passar a mochila aí, tá, senta aí, tá bom, tá, deixa eu ver aqui, eu posso fazer um diamante amigo que eu encontrei embaixo da mesa, Nossa, que bonito, gente Como a gente chegar lá em casa A gente vai botar lá na mesa Ai, deixa eu ver aqui O que eu posso fazer pras meninas Olha Que esse negócio Verdade Eu acho que só tem Pão puro Meu filho, eu pago isso que eu quiser Ninguém tá olhando eu pegando isso Eu acho que não faço não Eu acho que eu vou pegar Esse negócio aqui Eu fiz um bolo de chocolate Espera aí Deixa eu ensinar pra eu pegar Primeiro a gente pega esse negócio Pega aqui, coloca aqui Trouxe um bolo, trouxe dois bolos de uma vez Ai, amiga, segura aí Tá bom Espera aí Segura aí, pronto Vou colocar o prato aqui Pra as meninas poder levar Vou colocar o bolo aqui Obrigado, moço Obrigado, moço Coisa é só chamada Ah, eu vou pegar uma toita Sim, por favor Sim, por favor Não, tá bom Pode ser essa toita Eu quero essa de queijo Tá Amiga, tá com o meu Vou pegar essa então Acho que vou pegar uma então Pega esses biscoitinhos também Pega isso aqui pra você Pega essa toita aqui Pronto E vocês, tem menininhas no gêmeo? Sim, eu tenho Eu tenho Tá bom Eu vou fazer o almoço dela Deixa eu pegar aqui o prato Fazer um morango, né Colocar a cheireja Espera aí O cheiro é muito grande Deixa eu tirar essa cheireja Vou colocar o cheirejo Espera aí Meu negócio não tá indo Aqui Pronto Vou colocar aqui Vou pegar aqui Aqui estão os pratos de vocês, menininhas Obrigada, moço Obrigada, moço Cuidado, não come ainda não Porque eu vou colocar na mesa Sim, eu vou fazer Pra me colocar Eu vou pegar uma colher pra vocês Obrigada, moço Obrigada, moço Eu vou querer uma bebida Sim, por favor Você vai querer uma bebida também Sim, por favor Sim, por favor Espera aí Levanta aí Pra poder acender Ah, deixa assim mesmo Apagar Tá bom Vem, senta, amiga Sente aí Deixa eu colocar no ponto Vou dar licença Gente Tá bom Tá bom Pronto Pega Agora fica menina Pronto Pronto Meninas Pronto Que foi Pode sentar Porque eu não coloquei Agora eu vou colocar feste Tá menina Leite Pronto Aqui está menina Obrigada, moço Obrigado, moço De nada Você vai querer uma coisa Menina Com cabelo loiro Sim Por favor Eu vou querer um pão Pão grande Pão marrom Ou pão O pão Marronzado Pão marronzado Tá bom E você vai querer aquele doce Essa cereja O morango E um chilinho Você vai querer os quatro Sim, por favor Muito bom Colocar Aqui Pega o outro Pega aqui Aqui Tá moço Obrigada, moço Colocar aqui Pra moção Agora eu vou colocar aqui No prato Tá bom Deixa no chão Uma bólvara Sim Isso Sim Esse negócio também Sim Isso Menina Desculpa 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 Mãe Aqui está o prato De você Menina Tá bom Obrigada Agora um pão Curte Você quer? Sim Tá bom Eu quero esse doce Também Esse pão A minha Minha Lavanha Tá acabando Minha Comida Tá comido A minha Comida Estão Acabando Como Cocô Tá bom Aqui Estão A bebida De vocês Obrigada Obrigada Tchau É uma delícia Amiga É verdade Esse bolo Tá com uma casa Tão boa E eu ainda vou comer Hum Hum Tá uma delícia Oxê Opa Ué Eu vou beber É uma delícia Amiga Experimenta Hum É uma delícia Mesmo Vou comer Minha porta Pronto Hum É uma delícia Ai Eu vou comer Isso Bem Amiga Perceber Que esse negócio É muito bom É verdade Mas você não Comer Então eu vou pegar Isso daí E vou comer Tá com um tempo Tô parecendo Ai Meu Deus Comer Pronto Hum Tá uma delícia Amiga É verdade Hum Eu adoro Tá uma delícia Meu Deus Hum Tá uma delícia Hum Meu Deus Dá ele Que meu Deus Ai Amiga Aqueles São dois Chefe Tonto Quer que eu pegue Ele Ai Por favor Pega lá Tá bom Vou lá pegar Três Colocar Aqui Colocar Aqui Três Eu vou lá pegar Tá amiga Tá Vou pegar aqui Pegar aqui Porque está um sanduíche E vai E bom Ai amiga Parece que está com uma cara tão boa É Essa é a cidade Ai Vocês querem mais comida? Sim Por favor Isso Uma Isso 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 E isso Mais isso 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 Oi Tá bom Não Mais uma Mais uma Tá bom Tá bom Mais um Sim Mais um Sim Mais um Sim Mais um Sim Mais uma Sim Não me deu Tá bom Oi Ai amiga Parece que está com uma cara tão boa Ai amiga Eu tenho outro sanduíche ali Tu quer que eu pego Ai já não Amiga peguei Peguei Ai não Ai amiga Parece que está com uma cara tão boa Ai verdade Vamos comer logo Quanto a nossa amiga Enquanto a minha irmã pega né É verdade Bora comer Hum Tá muito delícia Amiga Hum Adoro Oh my god Adoro Hum hum Tá muito delícia Ai amiga Ai amiga Tá muito delícia Mesmo Oh my god Ai eu vou querer esse ovo Ai eu vou querer também Amiga Vou querer também Amiga Meu Deus É uma delícia Amiga Ai é verdade Ai vou comer Ai Comer Comer Ai que parece que é uma cara tão boa Eu adoro Adoro Amiga Só sobrou um Eu vou comer Esse Tá deus Taro cheia Ai vamos Comer Vamos 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 Ai vou comer Ai toma Delícia Hum 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 Comar Aqui Essa abóbora Também Toma isso Não é tipo assim Vou comer ela Ai Adoro Ai Pega na boquinha Ai Obrigada Ai toma Uma delícia Olha Uma coisa Puxa Amiga Tipo assim Ah Ai sobrou Que delícia Eu vou comer Hum Tá uma delícia Um cachorrinho Eu vou comer Hum 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 Ai Que delícia Cachorro Taro Tão Bom Hum 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 Vou comer Mais Hum 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 Coloca aqui Vamos pegar Vem que eu vou pegar mais coisas Ai Vamos 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 gente Vamos Vamos Olha lá Eu vou comer esse Ai eu vou comer esse Esse também Ai amiga Parece que tá com uma cabelo Que da mãe Eu vou comer Adoro Pegar tudo Meu filho Ai eu tô Acabando com a minha comida Ai meu Deus Ai meu Deus Parece que tá com uma cara tão boa Ai eu come esse pão Ai eu também Ai Eu vou comer Eu vou comer Enfia na minha Na minha goela Tá parada Ai vamos pegar mais gente Hum Caramba tão boa Ai eu quero mais Amiga Ai gente Tá de noite Eu vou pegar isso Ai gente Três Que Estre Notjam Spreta Flan eu tô com a minha panama o que eu não sei o nome é extra extra e logo o chão como é só colocar os que eu vou pegar hum 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 tá uma delícia muito bom aí amiga eu vou pegar não tô comendo nada agora eu vou pegar mais um Sarah vai se eu não jogar com o like vai jogar ele vai não vai não tu vai jogar não porque eu ainda vou jogar com ele pai bora jogar não vai não vai não vai não eu não vou te amassar pronta ei espera meninas espera espera meninas ai eu vou pegar o celular não não vai 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 não